Transcrição e Legendas por Tiago Anderson É algo como... Quando você chega na rio de rio, tem prutas, e o que acontece, quando se tem tem de rio. Eu estou no rio, onde eu estou trávando todo o tempo. Não é um pouco de rio, é um pouco de rio. E quando eu sou um rio, eu me conheço muito fantasia. Lov é um arquiteto de arquitetura. A conhecimento de lovar você pode aplicar na cokolade. Tipo de chutar, não é que chutar os outros. Velhão de rio é como um bom obrazo. Quem tem um obrazo, você precisa de chutar. Eu fui fascinado com gojovýma leptama, quando eu fui um dia. Foi um dia de riozinha, eu fui um dia de riozinha, eu fui um dia de riozinha, eu fui um dia de riozinha. Quando eu fui parafrázar na teoria de Ciana, Eu também vi ver como um obrazo que foi deixado. Não sei se eu mesmo. Não sei como um público, mas um espaço, mas um espaço que não pudessem me ajudar. O que é do tom da doutorada, a ver com que você faz mais mais? No, me soube que você tem em ter uma barra de tecido. É isso aí que eu acho que a gente tem novas, é um cliçê em temnês. E aí, eu acho que a grande barra de tecido, que a grande barra de tecido, a brudem, a contraste, é um ombrazo. Co você tem que fazer? Não sei, eu acho que a minha pessoa é muito bom. Como se torna? É leve. É leve. É leve. Você pode usar ela? Eu posso. Mas eu sou muito bom. Você pode fazer uma hora? Sim. Sim. Tem muita gente que tem algo muito interessante. Não há. O que é o rámoço? O rámoço é o mesmo processo. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Quanto tempo você pode fazer? Não sei. Talvez alguma coisa acontece. Talvez alguma coisa vibra. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Se não acontece. É muito bom. Não sei. Não sei. Áolouh. Na verdade. Plusapeira. Não sei. Ah.